Ai que saudade de um abraço forte O que é que foi que você viu no norte Morena, eu não tô nada bem Morro de medo que você não volte O amor se despedaça A paciência esgote, morena Não quero mais ninguém Ai que saudade de um abraço forte O que é que foi que você viu no norte Morena, eu não tô nada bem Morro de medo que você não volte O amor se despedaça A paciência esgote, morena Não quero mais ninguém É uma saudade tamanha Um cobertor que não vem Quero você com tua manhã, morena Meu doce querer bem Tanta distância em versos, morena Toadas bocas soltas no ar Daquela tarde que você passou Deixando o rastro quente na pele da gente Um verso em mim brotou do inconsciente Vem ser minha palavra, meu cobertor Pois daqui pra frente Um abraço forte entre nós dois, morena Se ela me assina e assim me condena Quando encontrei você eu saí E achei o meu norte E achei o meu norte Tenho sonhado tanto contigo, que o tempo que eu passo dormindo, tem sido mais divertido que tudo que eu faço acordado. Tenho sonhado tanto contigo, que o tempo que eu passo dormindo, tem sido mais divertido que tudo que eu faço acordado. Ai, que saudade de um abraço forte, o que é que foi que você viu no norte, morena, eu não tô do nada bem. Morro de medo que você não volte, o amor se despedaça e a paciência esgote, morena, não quero mais ninguém. Morena, não quero mais ninguém, morena, não quero mais ninguém, morena, não quero mais ninguém. Onde foi parar o nosso amor? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.